Fala aí pessoal, o que tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo de GTA 5 online Rapaziada, Building Jumpers 9 of 9 A gente fez a número 2 com o Kroos, fizemos a número 6 sozinho E tô aqui pra fazer a 9 de 9, ou seja, a última do criador, né, Lord Zumanic Então, todas foram boas, tudo indica que a última também deve ser ótima To the moon and back, ou seja, para a lua, depois volta, ok? Beleza Vamos fazer isso aqui, a corrida é ali por volta do Maze Bank, como vocês viram na foto Parece um trapézio, né, o formato dessa corrida, enfim Super tarde limpo, trânsito ligado, vamos ligar, não, vamos desligar o trânsito que eu acho que já é GTA Trânsito ligado vai dar uma complicada, ele fala que é GTA porque precisa despregar o Nito, né, beleza Então a galera já entrou rápido assim, bugou até o nível dos caras ali e vambora Vamos lá, rapaziada, Building Jumpers 9 of 9 Salve, Luquinhas, é isso aí Tamo junto O cara tá com a pintura aqui do Flash, se eu não me engano Vamos dar uma olhada aqui Isso aí, olha lá, pintura do Flash Eu ensino a fazer no meu canal, quem quiser saber, né, famosas pinturas diferenciadas Também tô aqui com o cromado diferenciado, vambora Gol Já saí turbinado, hein Quero ver Ai, o bagulho é que a corrida GTA, já tô vendo, já tô vendo Sempre que a corrida GTA da merda, é incrível As variáveis, né, que tão pra... Ih, caraca Caraca, o Alex Bug Angelo Na moral, o Jumper, quem tá ligado no filme Jumper? O cara me rodou aqui Ele teleportou, mané Ele literalmente... Fez o famoso jump no tempo Pegar o Nitro Cadê a rampa? Aí, renderizou Renderizou Cadê... Ah, não renderizou a principal, cara Como é que eu vou subir sem a principal? Ah lá, não renderiza Aí, renderizou agora Que vacilo, mané Que vacilo Como é que eu vou ter que restaurar? Ah, sacaneou o plantão Aí não Porra Voltou Fui pra décimo segundo Ele nem quer usar os turbos, cara Que eu peguei Maneiro que o viadinho me empurrou pra fora Irado Tomara que ele caia também Não consiga completar a rampa Nem joguei uma bandiga, não Nem joguei Catimba Quero pegar o Nitro Famosa Nitrila Ai, rodei, rodei, rodei Que isso, meu filho? Ah, não sobrou nada O maluco pegou tudo O cara é egoísta Foi Que isso, será que eu vou conseguir? Vai, 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 vai Perfeito, hein Até passei Show de bola Restaura Restaura e vambora Já nasci daqui de cima Usei o Nitrin Bora Rumo à lua Rumo à lua Cai bonito, cai bonito, cai bonito Cai, consegui pegar os checkpoints Mas explodi Pelo menos eu peguei Aí, vambora aqui Agora tem que pular o Maze Bank Agora vai ser mais hard Hard mode Vai, peguei o primeiro Peguei o segundo E foi pra lua Foi pra lua dando mortal Foi pra lua Tem que cair lá embaixo agora Sem explodir Calma aí que tem que acertar o tempo do mortal Ai, ai, ai Ai, ai Que sorte Eu caio aqui em cima Amassou o carro ali Estão vendo? Não consegue nem sair daqui Pula, meu filho Cai direito Ficou me enrolando A toa pra explodir Aí não Bom, pelo menos já tá aqui em cima Tô dando mortal também Que eu sou vida louca Vida louquice é o extremo Só não explode Só não explode Só não explode Cai perfeito, perfeito, perfeito Pra que que eu fui rodar, cara? Sou ridículo A moral Lembrando que essa aqui tem duas voltas Não tem repetel Agora vou cair bonito Cai fino Cai fino Cai fino Cai fino Cai indo perfeito Cai indo perfeito Cai indo perfeito Cai indo perfeito Vai acabando explodir E eu caí Bonito Aí sim O cara foi pro caminho errado Eu tô indo pro caminho certo Quero nem saber Quero amar você Já estamos na segunda volta? Não Eu acho que a gente já está na segunda volta Isso aí Acho não Estamos com certeza Bora Freia bonito Dá a famosa derrapada A famosa drift Driftei Driftei demais Driftei demais Ta aquele pau nesse tecarrinho, Bruno? Vambora no... Vambora no... No gás Uso nitro Foi Ai, tem que vir pra cá pro lado Vai, vira, vira, vira Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Ah, não consegui pegar Passei direto, merda Restaura Eu tô em que lugar? Tô em oitavo Nossa, que lixo, hein, Brunão Que lixo de colocação Mas também a rampa não renderizou, lembrei, a culpa não foi minha, não A rampa não renderizou No início Eu vou cair perfeito nessa Perfeito, show Que isso, que isso? Ai, moleque, na moral Ah Pô, fiz a parada irada pra errar O para-choque foi voando, vocês viram ali? Que engraçado Parecia que era o reflexo no prédio Mas não era não, era o para-choque Ai, Samboy errou Samboy errou Essa galera com esse headset me mata Porque eu tenho que baixar o volume do jogo Fica ruim por causa desse esprego aí, botando Headset Não é pra comentar nada É pra eu falar no vídeo, não é problema de falarem Mas enfim Agora eu peguei esse aqui, eu vou passar esse espangaré aqui Vai, sai, sai da minha frente, sai, carrilho Sai, carrilho, você que tá com headset, né, ô safado Sai da frente Caralho, esses caras ficam atrapalhando, cara, isso Tem que passar na pressão Forca Forca, não entendi Deveria ser força, né, que incrível Beleza, então Cai fino Cai fino Cai bonito, cai bonito Sem explodir Cai bonito Isso, aí Olha como é que tá lá a traseira Que eu vejo aqui, ó Isso 5 de 14 Não fui tão mal Mas não fui tão bem 5 minutos Fui quinto Até combinou ali 7 de JP Nossa, que miséria, mané 590 Ah, Viana Sou virgem no canal Só no canal? Tô brincando Giovanni 8953 Ganhou e eu perdi 100 dólares em apostas Maneiro É isso aí Eu adorei essa corrida aqui Esse Lorde Manda muito bem Quem quiser O link dessa corrida vai estar na descrição Mas quem quiser jogar as outras também É só colocar na tag Quando você for fazer a busca Botar Lorde Que você vai encontrar todas as corridas que ele fez Inclusive tem algumas que eu vou trazer também Mas essa série aqui de Building Jumpers, né Que foram as outras que eu fiz Também acabou E eu vou começar uma outra que ele tem Que é Pulando ilhas e tal No mar Que também parece ser muito bacana Vou fechar o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam gostando Dessas corridas que a gente tá fazendo aqui com o Lorde, né Enfim Espero que vocês cliquem no gostei E adeus seus favoritos também Valeu, rapaziada Famoso A Braise Pra vocês